O preto, na minha questão, tem que usar, não sei se tem um do vermelho lá, mas ele falou que é líder do campeonato e queria lembrar que o Flamengo é tricampeão da Libertadores e a gente não briga nessa, graças a Deus, graças a Deus, se ganhar um título desde 1991, é importante essa liderança em volta, mas é uma coisa que a história do balão japonês, mas é isso aí. Agora falando sério, o mais importante que o senhor não falou, a gente fez o chamado Encontro das Paixões no São Paulo, que foi a União dos Maltinos, Imperadores do Governo, Guerreiro dos Ficolouros e a Botafogo Samba Clube, ainda não, a gente tinha pintado a raça e a minha raça, e foi um movimento que a gente sintetizou mais ou menos a ideia de fazer o carnaval, o carnaval do sanduíche, independente do clube que ele trouxe, que está nas escolas apoiando, e a questão de ser a identidade rubro-nega ou binega ou eu, um pouquinho mais ou menos, as partes mais ou menos.